Próxima terça, o Repórter Total vai mostrar por que a tecnologia vem ajudando a polícia no combate à criminalidade. Para muitos, é invasão de privacidade. Mas os números comprovam que os monitoramentos são responsáveis pela diminuição de até 40% de ocorrências nos pontos monitorados. E veja ainda cenas de imprudência no trânsito. Como agem as gangues de bichadores. Monitoramento é o tema do Repórter Total. Próxima terça, 8 da noite.